Música Se não me invita a mais um vídeo, eu sou Azel Elisazudo E se você não conhece o meu canal, já vai se inscrevendo aí, sentando o dedão do like, mano Pra vocês que chegaram agora, se vocês não conhecem, não estão ligados no que está acontecendo Eu, no vídeo anterior, fiz um concursinho, uma paradinha pra vocês disputarem aí Pra eu poder analisar os vídeos dos meus inscritos Pra eu poder analisar vocês jogando e ver quais são as pessoas que interagem comigo Quem são as pessoas que interagem comigo E também pra eu poder fazer uma certa divulgaçãozinha de vocês Enfim, ver como é que meus inscritos estão jogando Então eu falei lá no vídeo anterior que era só você escrever Me analisa a hashtag se não é inscrito E o comentário que tivesse mais curtidas eu analisaria Então pra você que quer participar dessa série Os comentários só vão valer nesse vídeo, beleza? Só nesse vídeo aqui que você tá vendo Os próximos vídeos que eu lançar não vai adiantar Você tem que comentar nesse vídeo E no final de semana que vem Eu vou ver o comentário que tiver mais curtidas Pra eu poder fazer a análise também, beleza? Então chama seus amigos Fala assim, ó, curte lá meu comentário Que tem um cara que tá fazendo análise Eu quero muito ser analisado e tal Já pede pra ele curtir aqui embaixo E também convido eles a se inscrever no canal Que tem coisa muito bacana aqui pra eles verem, achou? Então o vídeo que eu vou analisar hoje aqui É o vídeo do NotMag962 Eu vou tá deixando o link aqui na descrição Ele foi quem teve mais curtidas no comentário Até então, da primeira vez que eu fiz E o vídeo dele chama Highlight 4 de Fortnite Então vamos abrir aqui o vídeo dele E eu já coloco aí na tela pra vocês Na ediçãozinha Tô em 3 Ó, errando o dedo aqui Tô em 3, 2, 1 E... Ó, já começa com uma musiquinha massa A intro dele NotMag962 Bela intro, cara Bela intro Curti Deixa o like E subscribe Balinha, hein? Poderia não ter tomado aquele dano Mas deu uma balinha foda Nossa, que bala, viu, mano? Bom, as balinhas de sniper dele Tá bem afiada E pelo que você pode ver Ele joga aqui No PS4 Então, bem bacana a mira dele Tô jogando controle Nossa Vocês podem pensar que não, cara Mas fazer esse lancezinho Que ele fez ali no PS4 É difícil São poucos Boa Ele ganhou o jogo ainda Super boa Nossa, que bala, véi Aquela ediçãozinha básica Balita na cabeça Show Pessoal, pelo amor de Deus Eu vou deixar o vídeo dele com a música aqui Mas isso pode tirar o meu AdSense Pode me dar até strike Então, nos próximos vídeos que você me mandar Põe uma música que não tenha direitos autorais Show Essa daí foi básica É Previsível, mas foi bonito Foi bonito Opa Ele rolou o lado da porta ali Vai pegar na armadilha Boa Ele joga muito bem, mano Ele joga bem Nossa, tô passando um caminhão muito alto Boa Você vê que o controle dele do combo Da The Eagle e da Pump Ele é bem alto Nice Travou o cara direitinho Ele gosta muito do combo da The Eagle e da Pump Pelo que eu tô vendo Nice, mano Boa Ele manja muito da The Eagle e da Das balitas Das armadilhas É um player É um player mais avançado aqui no console Boa Umas balas certas Controle de construção de high ground dele é um controle bom Relativamente bom Ele não constrói coisas aleatórias, sabe? Ele pensa o que ele vai fazer ali Nossa, errou Boa Nice É o combo que eu disse, ó Nice Isso aí é uma coisa que muita gente não faz Mas é uma coisa que... É um lance que todo mundo devia saber O cara atirando, forçando, forçando Você espera ele acabar Pra poder meter a bala Nossa, não matou de prima? Boa Pegou tirinho ali O tisquinho da parada Ele vai pegar o materialzinho e vai subir mais alguém Pá Pá 153 de dano Só toma E pessoal, por favor, não esquece de não pôr uma música com direito autoral Porque, querendo ou não, eu preciso do meu ad-sensezinho Por favor Nossa, que balinha Que balinha de Eagle, mano Ele tem um controle muito bom da Eagle O combo dele é muito forte O combo dele é muito forte Tome Não foi headshot, mas foi uma balinha bonita Roubei Nice É isso O cara tava meio bugado, eu acho Opa Nice No scope com a sniper repetidora Colocou os dois pra dançar? Não lembro se tinha sido ele Boa Nossa, acho que ele acertou todos os headshots Boa A mira grudou Grudou mesmo Mandou bem Isso é difícil de fazer no console, molecada Nossa Esse aí sai com dor de cabeça, velho Que isso Tá bugando a água, será? Ah, não Você viu que saiu um monte de coisinha ali? Nossa Bom, moleque Então o vídeo dele aqui é nóis É nóis, mano É nóis Jogou muito bem Curti demais esse vídeo, mano Só que por favor, gente As músicas Eu peço Eu imploro muito que vocês não coloquem música com direitos autorais Porque esse vídeo eu vou perder a minha monetização com certeza Mas Pra que os próximos eu não perca, tá ligado? Então é isso aí Eu curti demais o vídeo do nosso amigo aqui Do NotMag962 Joga muito bem, mano É assim que começa mesmo A gente vai crescendo assim Vai treinando Você já é um jogador do console experiente E é isso aí Curti mesmo Parabéns Belo vídeo Belas edições Tamo junto, molecada Não se esqueça de participar E escrever aqui embaixo mesmo Pra vocês conseguirem participar também E tamo junto Hashtag sonho escrito Me analisa É nóis Valeu Falou Tchau Tchau